Mas vamos lá, então, o que é o Bora Pro Corre que vocês estão idealizando, trazendo aqui pra Javes? Bora Pro Corre. Bora Pro Corre, na verdade, assim, eu tô com vontade de fazer isso faz muito tempo, deve ter uns quatro anos que eu tenho vontade de trazer isso aqui pra Javes. Eu acho que da última vez que você veio aqui, você falou algo que eu ia fazer, mas... Mas eu tinha que ter, né, porque assim, todo mundo fala assim, nossa, acho tão legal o que você faz lá em São Paulo com a Adidas, acho tão legal, acho tão legal, acho tão legal. E eu também achava legal, e eu achava legal, eu tinha vontade de trazer isso pra cá, só que não tinha como eu, como psicóloga, sem ter um crefe, montar um grupo que tenha algum tipo de atividade física. Eu tinha que ter alguém que tinha crefe. Aí em 2019, eu tinha vontade de fazer isso antes de eu entrar pro Projeto Global da Adidas. Porque eu, quando eu ia pra São Paulo, eu ia pros Corres da Adidas, e eu falava, nossa, o que é muito legal, porque vai muito além de corrida, é juntar gente, é o que a gente tava falando aqui no começo, tipo, junta um monte de gente. Hoje eu tenho um grupo de amigos em São Paulo, que é o grupo da Adidas, que é a galera que frequenta os Corres Adidas. E eu era uma usuária, digamos, do aplicativo Adidas Running. Então eu ia lá, participava dos Corres, eu falava, nossa, que animal, velho, achava muito legal, muito bacana. Até que em 2019, me convidaram pra participar, pra fazer parte do grupo de líderes e coaches do Projeto Global da Adidas Runners. Quando eu entrei na sala, eu falei, mano, não acredito, eu tô com os meus ídolos aqui. E eu entrei numa sala pra fazer minha apresentação, e a hora que eu olhei, eu falei, caraca, hoje eu faço parte de um dos projetos que eu mais admirava. E sempre tive vontade de trazer pra Jales esse projeto. Porque dentro da minha área como psicóloga, eu não posso receitar medicamento. E eu sei que um dos melhores medicamentos, como o Vini já colocou aqui, pra depressão, ansiedade, e vários outros transtornos, é esporte. Como o Vini mesmo já falou, esporte é muito democrático a corrida. É só você ter um tênis e sair na rua pra correr ou pra andar. Então é muito fácil das pessoas terem acesso. Igual, a gente gosta de jogar tênis, sair de tênis, mas a gente precisa do quê? De uma quadra. Uma estrutura mínima, né? Uma mínima estrutura. A corrida não. A corrida é um negócio que a pessoa que tem muita grana, ou aquela que não tem grana nenhuma, pode fazer. Ela é muito democrática. Aí eu pensei, falei, putz, eu quero levar isso pra Jales. E o projeto da Adidas, ele é um projeto voluntário, digamos assim. Porque as pessoas que frequentam o projeto, elas não pagam nada, assim como a nossa corrida, o Bora Pro Corre também, ela é gratuita. Então a gente vai oferecer treino de corrida e meditação, porque é o que eu faço no projeto da Adidas, gratuita. Então assim, você só precisa ir lá com a sua boa vontade, com o seu ânimo, com a sua energia. E aí foi isso, eu tive essa vontade já há muito tempo. E um dia eu tava conversando com a doutora Marília Malta, aí ela falou, e ela falou assim, nossa, eu acho tão legal aquilo que você faz em São Paulo. Eu falei, putz, em uma semana, quatro pessoas me falarem que é legal e que gostaria de ter aqui em Jales, eu acho que já deu a hora, né? Aí eu falei, sabe qual que é o problema, doutora? Eu não tenho ninguém aqui em Jales que entraria numa dessa comigo. Porque eu falei, meu, o cara vai ter que ser formado em educação física, entender de corrida, e ele vai ter que trabalhar de graça comigo. Quem vai querer isso? Ela falou assim, eu conheço uma pessoa. E falou, Vinícius, eu falei, imagina, o cara nunca, esse cara, o cara é atleta. Ele não contou uma outra parte dele. Ele tá escondendo o jogo. Ele tá escondendo, esse cara ali é atleta real. É, competia, né? Competia real. Competia profissional, né? Hoje é mais a questão, assim, da regional aqui, né? Mas já cheguei pra estadual, final do estadual. É, competia mesmo. De 1.500, 1.800, 3.000, né? O meio era meio fundo, né? Era a prova mais curta e rápida. Porque o atletismo tem as classificações dele, né? Tem a prova de velocidade, né? Que é até 400 metros, 100, 200, 400. Aí depois já entra na meio fundo, que é 800, 1.500, 3.000 e 3.000 com obstáculo. E fundo, que é 5.000 e 10.000, né? Acima disso já é meia maratona e maratona. Meia maratona é 21 quilômetros, né? E maratona é 42.